Jogo Rápido! Hoje eu vou mostrar pra você como fazer aquele efeito de rockabilly na guitarra só com plugins gratuitos. Eu tô com um canal aqui de guitarra gravada na linha e nenhum efeito, ó. Nota que tá vermelhinho aqui. Então, vamos só escutar o som da guitarra. Beleza! O que é que você vai precisar? Inicialmente, um overdrivezinho leve, ok? E pra esse overdrivezinho leve, eu usei o plugin Guitar Amp da Tucan. A Tucan é uma empresa que fabrica plugins exclusivamente pro Reaper, todos os plugins gratuitos. E se você quiser instalar o pacote completo, é só ver qualquer review meu de qualquer plugin da Tucan que eu mostro como instalar e você já instala todos os plugins. Como esse que tá aparecendo aí acima à direita, é o review de um dos plugins, inclusive que eu vou usar já já. É só clicar e instalar ele que você vai estar instalando todos. Bom, esse Guitar Amp aqui eu tô usando as seguintes configurações, ó. Esse quarto amplificador aqui, que é uma simulação de Fender, ok? Vamos dar uma escutada. O gabinete eu tô usando esse terceiro aqui e não tô mexendo em muita coisa não. São essas configurações aqui, ó. Uma quantidade considerável de brilho, de agudo, pouco grave e meio, mais ou menos, no meio. Mais uma vez antes. Muito legal! Agora a gente vai precisar de um delay curtinho. Então, ó. Eu abri aqui na cadeia um Rea Delay, plugin nativo do Reaper, tá bom? Coloquei o At, ou seja, o sinal puro da guitarra, em zero, ou seja, o volume original. O Dry eu coloquei menos 5 dB, tá bom? E o Length Time, justamente os milissegundos do delay, 60 milissegundos. Zero de milissegundos musicais, nenhum feedback. E um Low Pass Filter de 4K. Vou ter 4.014. O resto eu não mexi. Então, vamos dar uma olhada agora como é que tá. Beleza, e pra fechar agora a gente só precisa de um reverbzinho de Spring. A Tucan tem esse plugin aqui que eu já fiz no tutorial, o Acet Trem, que é um trêmulo, tá? Que além do trêmulo ele tem um reverb de Spring aqui. Então, eu tô fazendo o seguinte, ó, eu tô colocando o Speed no zero, ou seja, eu não estou usando o trêmulo, só quero o reverb dele. Ele vem com 3 modelos de Spring, eu tô usando esse terceiro aqui, e tô ajustando a quantidade de reverb a gosto. Vamos dar uma olhada, eu vou tirar todo o reverb e colocar devagarzinho. Lembrando sempre que quando você ajusta qualquer reverb, você tem que estar sempre acompanhando com o resto da música. Porque reverb dá espacialidade, e solado como tá agora, a gente tende a colocar mais do que talvez na música caiba. Então, você vê isso com o resto da mixagem. E é assim que a gente faz a Guitar Rockabilly no Reaper. Canal Reaper Brasil, vídeo novo toda semana sobre a melhor dó do mundo.